Não tenho ouro nem prata Nem já um carro de lata Coloco minha fé nessa estrada Um dia te compro uma casa Lá bem longe onde a lua foge Onde ninguém vai saber de nós Começa do zero, só nós os dois Só nós os dois Vamos só se amar a lua Juro vou te dar valor Prometo nunca causa dor Por agora sou fácil Quando eu era criança Meu sonho era ser doutor Hoje tudo que eu quero É ser teu marido Eu estou crescendo E de tudo que eu provei Do álcool ao cigarro O meu vício foi você Quando eu era criança Meu sonho era ser doutor Hoje tudo que eu quero É ser teu marido Quando eu conseguir meu amor Vamos viajar pra longe Onde ninguém sabe o nosso nome Nova cidade Nova cidade muda Só tu e eu Nem o céu e nem a terra Vão nos separar Só tu e eu Nem o vento mais forte Pode nos apagar Pode nos apagar Posso falhar Mas tem o Deus do meu lado Eu vou rezar no meu canto Meu amor mais puro Eu vou por ti Por ti vou lutar Anônimo Anônimo em algum lugar Só tu e eu E de tudo que eu provei O meu vício foi você Era criança Doutor Que eu quero Marido Era criança Doutor Que eu quero Marido 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 Marido